Oi, gurias e gurias, tudo bom? Então, chegou a minha caixinha da Avon do ciclo 16, tá? Não veio faltando nada, estou super ansiosa por essa caixinha. Ela veio no novo formato, que é um formato que não me agrada, porque eu acho que ela é muito frágil, ela é muito fácil de ser violada. A outra era a mais forte. Tá? Vamos lá. Veio um livro. Veio um livro, então. Essa é a visão da minha caixinha. Veio desodorantes. Eles são todos esse aqui, que é o Invisible, que é de... De cliente, é da minha filha, pro marido dela, tá? Então, vieram dez. Eu também pedi umas amostras, tá? Eu comprei essa amostra do Cegno. Eu quero ter em casa, quero me preparar com as amostras pro Natal. Eu pedi todos os batons da coleção materializado, então, a cada três ganhava uma necessaire. Tá? Então, aqui eu tenho três necessaire, tá, gurias? Ó. Eu já vi as pessoas abrindo e mostrando a necessaire. Olha, eu achei muito bonita, muito bonita mesmo. Agora, eu só vou conferir aqui com vocês se ela é forte, porque ela não me parecia ser forte. Ó. Então, se tu virar essa lantejoula pro outro lado, ela vai ficando pretinha, ó. E o legal que ela fica mesmo. A lantejoula não vai descer, não. Muito legal. Adorei, tá, gurias? O fechinho aqui é bem costuradinho, tá? É, ela só tem um forrinho, gurias. Bem fragilzinho o forrinho, tá? Ó. Mas ela é muito bonitinha, não dá pra se negar que ela é muito bonita. Ó. Tá? Esse rosa tá lindíssimo. Então, vieram três. Eu tenho esse faroê gold, que é de cliente. Eu sou apaixonada por esse cheirinho. Eu só testei até hoje na amostra e eu sou encantada com ele. Mas eu nunca consigo pedir ele, porque sempre tem outras prioridades na frente. Gurias, eu pedi bastante amostrinha. Ó, tô vendo aqui agora. Tá bem em cima, daí eu vou mostrando. Esse Black Essential Classic. Eu pedi amostrinha. O 015, que é o Sidney, que é o lançamento. Eu pedi amostrinha também. O Black Essential Night, eu pedi amostra também. Eu tô com vontade de investir nesses perfumes masculinos, se forem bons, tá, gurias? Depois, eu acho que tem mais amostrinha aqui. Ó, o Black Essential Tradicional e o Alphaman, que dizem que é maravilhoso, né? Daí comprei essas amostras. Ao todo aqui tem seis, não sei se tem mais perdida por aí. Vamos lá. Aqui, gurias, pedido de cliente, tá? Dois. Eu tenho esse desodorante aqui, ele é o hidratante. Eu acho que ele foi lançamento e eu tô com vontade. Com vontade, não. Eu troquei já o meu desodorante. Eu gosto muito do erva doce. Mas eu confesso pra vocês que eu acho que eu me desenvolvi uma alergia dele. Tá me dando uma coceira. Então, eu quero trocar e eu troquei por esse hidratante. O cheirinho é bem suave, bem gostoso. E eu vou usar e depois eu conto pra vocês, se vocês quiserem, tá, gurias? Eu tenho desodorantes. Esses aqui, geralmente, são de clientes, tá? É uma cliente só, ela sempre me compra desodorante. E é sempre as mesmas fragrâncias, ela gosta bastante. Ó, esse aqui também é dela. E aquele meu, eu comprei dois, tá? Que tem mais um. Esse aqui tava uma promoção maravilhosa. Pena que eu comprei só três. Um é de cliente, um esfoliante é de cliente. E esses dois eu peguei pra mim, porque eu sou apaixonada por esses produtos. Eu não peguei mais porque eu investi nos batons pra fazer resenha pra nós, tá? Foi só por isso. Esses dois aqui são de cliente também. Ó. Esse adorante íntimo da Avon é maravilhoso, né, gurias? Esse aqui é de cliente. É do meu filho. Ele queria experimentar um shampoo novo, tá? Ó. E também, esse aqui é dele. Ó. Na verdade, ele queria uma coisa que ele usasse no cabelo seco. Que contivesse... Contivesse essa palavra. Eu acho que não existe. Está totalmente errada. Mas que desse uma proteção no cabelo, porque ele trabalha muito no sol, né? Então, ele queria, sim, que desse uma proteção na cor, desse uma proteção no próprio cabelo mesmo. Pra ele não sentir que o cabelo tava seco, que o cabelo tava danificado. Daí, eu pedi esse aqui pra ele, né? Que é um... É uma proteção da cor com ação multi... Deixa eu ler aqui desse lado. Multidimensional. Eu espero muito que ele goste. Esse spray aqui é aquele spray do cabelo loiro, né? Blindagem da cor. Ó. Mas eu disse pra ele que ele poderia testar. É aquele 4D. Tá, gurias? Deixa eu ver a textura desse produto. Ai, é bem cremosinho, tá? Deixa eu ver se abre aqui. Não, não abre aqui. Ele é bem cremosinho, tá, gurias? Vamos ver aqui. Ó, ele é branquinho. Ó. É aguinha, mas uma aguinha bem... Bem cremosinha. Ai, cheiroso. Nossa, muito cheiroso. Gurias, essa máscara aqui é de cliente. Eu adoro essa máscara, vocês já sabem. Tá? Depois aqui eu tenho... Os outros desodorantes que é do meu genro, né? São 10 ao todo. Aí completou 10 aqui. Tenho mais uma amostrinha aqui, que é o 015 Vegas. Tá? Então, são 7 amostras. E aqui... Ah, antes de mostrar os batons, eu vou mostrar aqui, ó. Que eu pedi, que eu não tinha ainda. Tava um preço muito, muito, muito bom. Tá? Pena que eu não sabia se ele era bom. Se não, eu tinha pegado mais cores. Mas, eu estou falando do corretivo em creme. Tá? Eu peguei na cor mel. Faz muito tempo que foi lançado e eu não tinha pedido ele. Aí, eu pedi nessa cor aqui, que é bem aproximada da minha pele. Tá? Estou louca pra usar, pra ver se é bom. Se for bom, vou me arrepender de não ter pedido outras cores, né, guris? E aqui os nossos batons materializados. Estão todos aqui, ó. Só temos que ver se não veio nenhum repetido, né? Rosado cristalino. Orquídea radiante. Vamos lá ver se veio todos. Malva esplêndido. Champagne pérola. Hum, estou bem ansiosa. Vermelho metálico. Rosa prisma. Tá? Aqui eu tenho fúcsia brilho. E cobre luz. E os outros dois últimos é o nude luminoso e o pink diamante. Gurias, aguardem que eu já logo, logo coloco eles nos lábios e mostro pra vocês, tá? Mostrar as cores, pra quem quer ver as cores no meu tom de pele, saber como que fica. Aqui temos as revistas, então. Tá? Aqui temos o Meu Mundo Avon. Moda e Casa. E Avon Cosmético. Aguardem. Logo, logo eu já posto o vídeo dos batons, tá, gurias? E não esqueçam do meu like, inscrevam-se no canal. E até o próximo vídeo.